Hoje é o segundo dia de viagem e apesar do frio da madrugada, a casa que ficamos é bastante acolhedora. Boa pra bater papo e fazer amizades com o jeito do mundo todo. Mas agora é hora de seguirmos viagem. Vambora? O deserto de Potossi nos surpreende a todo instante. Haja fôlego para apreciar tanta beleza. Depois de andarmos mais alguns quilômetros, de repente, quando menos esperávamos, chegamos à Laguna Azul. Foi uma imagem inesquecível. É de impressionar a quantidade de lagunas que existem por aqui. Cada uma mais impressionante, cada uma mais extraordinária. A Laguna Verde, por exemplo, foi mais uma dessas surpresas maravilhosas que encontramos no meio do deserto. Dizem que essa lagoa pode atingir até 20 graus negativos. E também vemos aqui neste lugar, também é o volcão de Cancabul. O podemos observar. Está a nível do mar, na altura de 5.920 nível do mar. Outra laguna inacreditável é a Laguna Colorado. Povoada por muitos flamingos, a lagoa tem sua coloração determinada pela luz solar, pelas algas e pelos sedimentos que ficam em sua borda. É um visual de apaixonar. E o terceiro dia de expedição foi marcado por surpresas que começaram bem mais cedo ainda. Levantamos às 5 horas da manhã e logo no início da viagem já encontramos uma região de Geyser. Foi impressionante. Impressionante. E tomamos nosso café da manhã em um restaurante cheio de turistas no meio do deserto. Até aí, nenhuma novidade. Já estávamos nos acostumando a encontrar surpresas assim. Mas a grande maravilha da hora do café da manhã ficou por conta do que viria logo em seguida. Bem em frente ao restaurante, um banho de águas termais de chalvinha. O frio dessa região é muito forte. Mas essas águas termais podem atingir até 30 graus centígrados. Claro que a maioria das pessoas não pensou duas vezes e entrou nessas águas para conferir. O visual dispensa comentários. E o dia continuou surpreendendo. Chegamos agora ao mirador de Olhaui. Nem preciso dizer que mais uma vez o visual é de impressionar. E logo ali atrás, encontra-se o vulcão que ainda está em atividade. E assim a viagem foi caminhando para o fim. Cada um dos integrantes da equipe mais apaixonado que o outro com tudo o que conheceu naqueles três dias. Com certeza, lembranças e experiências que ficarão para toda a vida. E assim a viagem foi caminhando para a vida. Então, muitas marcas. E tanta diversidade na terra. E muita animais também. O que é muito bonitinho. Eu acho que é muito maravilhoso, tem um escenário maravilhoso e lugares impressionantes. Especialmente quando você... Um minuto atrás eu saquei de todas as pessoas para um lugar mais desolado e olhei para mim. Isso foi, para mim, realmente um palco. Este trekking que fizemos há três dias é magnífico e eu também tinha o plano de ir a Chile. Então eu recomendo a todo mundo que quer ir de Chile, ou seja, de Peru. Estás em Peru ou em Bolívia e irás a Chile. Você tem que passar por os salários de Uyuni porque é fantástico. É precioso, a natureza. Você vem em jeep, um Land Cruiser 4x4, Guerrero. E você está maravilhoso. Você vai com seu grupo, você tem seu cozinheiro, você prepara comida. É assim bem... Sim, bem rápido. Ou seja, você tem que resistir também, ser bem guerreiro. Mas sim, bem, vale a pena a todos. A maioria dos integrantes da equipe seguiu viagem rumo ao deserto de Atacama, no Chile, que fica a apenas alguns quilômetros dali. Eu voltei para a cidade de Uyuni para, de lá, continuar a percorrer os caminhos bolivianos. No início dessa viagem, que começou em uma cidadezinha que mais parecia perdida no mundo, Uyuni, eu achei que veria paisagens incríveis e cenários maravilhosos. Mas não. Essa viagem pelo Salar de Uyuni e pelos desertos de Potosi foi muito mais que isso. Foi uma experiência que mexeu com meus sentimentos, apurou meus sentidos e, sobretudo, me fez refletir muito sobre a vida. Enfim, foi uma viagem maravilhosa. Foram três dias a bordo de um 4x4 em acampamentos sem energia elétrica, com muita água fria, porém, novas amizades, muita criatividade e bom humor. Enfim, valeu a pena. Aliás, muito a pena. Agora é hora de seguir em frente, porque ainda temos muito o que descobrir pela Bolívia. Não perca o próximo Cidade da Gente, Caminhos Andinos. Nos encontramos agora em La Paz. Cidade da Gente, Caminhos Andinos. Música Legenda Adriana Zanotto